Foi melhor, só que você fez... Aê porra! Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Pra quem não acompanhou, cara. A gente tava aqui em Balneário Camboriú, onde a gente veio acelerar o carro. E aí uma doida, como dá pra ver... Mãe, isso daqui é uma mulher de 13 anos. É uma mulher de 13 anos. É uma mulher de 13 anos. É isso aí. Pegou meu carro. Tirou racha aqui contra uma S3 480 de roda. Aí estava no sol. A gente tentou correr mais vezes. Não deu, porque fechou a pista. A gente tava com previsão de chuva. E aí me zoadinha, né? Não erraram, né? Aí a gente voltou hoje aqui pra poder correr o Zeto dela contra o Jetta. O Zeta tá até aqui. Tá meio censurado aqui agora a cena, que ele deu uma mijadinha. Ah, é cocô. Já é. E é isso aí, rapaziada. Como vocês sabem, 13 anos no Brasil não pode ter mobilização. Certo, dona Valencia? É verdade. Só em pista, né? Que não é... A mobilização é... É... Autorização. É, é autorização. Bom, enfim. A CBA liberou. E aí agora, vou entregar o meu carro. O meu único carro que anda. Uma sujeita PSG. Pelo menos o carro, né? Não. Tem quatro automóveis em casa. Pô, ela tá começando a dar risada das piadinhas pesadas. Ela vai tomar uns processos muito fortes. A gente tem... 5P, 5S, JTPS e a minha cadeira. O único que anda sozinho é o Jetta. Sozinho? É um Tesla? É um Tesla? Não, cara. Não pare de ser burro. Não pare de ser burro. Tem que ser burro, né? É um amigo burro. Tem que ser burro. Beleza. Bom, eu vou ensinar ela a dirigir. Ah, mas como você ensinar uma menina de 13 anos que sabe fazer drift a dirigir? Você também, Thiago. Caralho. É porque você... É. Não sei também. Meu Deus, foi ela. Oh, tem escorregador que eu tô sabendo, né? Por que que cadeira é de quando morre no meu avocel? Não sei. Não tem... Não tem acessibilidade. É porque tem a escada, né? E aí... Ah, não, velho. Ô, tá gravado aqui, ó, Valentina. Vou colocar ela de novo, Thiago. Corta de novo, Thiago. Não corta. Não corta. Não corta. E aí eu vou ensinar ela, rapaziada, a dirigir na adaptação. Uma menina que sabe dirigir um zeto de lá, como vocês não vendo meus vídeos aí que passam de fundo, sabe? Ela manja. Ela dirigiu meu carro na ancada, manjou também, pilotou bem. Eu vou ensiná-la agora a dirigir um carro na adaptação. E eu sei que ela é meio doida, então eu já vou levar os capacetes. E também vou chamar o Joe pra ver se ele não quer dirigir o carro na adaptação. Ele disse que vai querer também. Não faz? Vai me ligar de lá. Diz ele que queria. Fazer uns power slides jetas? Chama, Phil. Não precisa nem de bandeja do McDonald's, tá achando que é verdade? É. Tá safe. Coloca os cones lá, tenta parar o carro no meio dos cones, já. Agora? Agora. 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 Tchau, obrigado! Rapaziada. Pra quem não sabe, esse é o Japa. Ele já apareceu em vários vídeos do canal. Ele é o novo integrante do canal. Ele é só o editor, o cameraman, o cara que me ajuda a entrar e sair do carro. O cara que pega todas as coisas pra poder gravar. É o cara que faz tudo na porra toda. E eu apresento. Mais ou menos isso. E ele quer dar cavalo de pau. A Vale tá ali brincando com a minha cadeira de roda. Junto com os bichos feios que tá ali, ó. Enquanto o carro dela tá arrumando. Enquanto isso, ela tá dando a volta na cadeira de roda. A gente vai lá só dar um cavalinho de pau, que ele quer dar pra ele dar cavalo de pau. E aí a gente já volta pra continuar o vídeo. Ô, viado. Só não capota, Jeta. A gente precisa dele pra voltar. Ah, não tem nem como. O que você deseja aí? Tá doido aí. Ai, eu quero ir no match. Tá vendo que tem espaço pequeno, né? E você é meio barbeiro. Então passa com cuidado, por favor. Me fala se dá pra passar aí. Dá. Espaço dá, caralho. Só não bater. Tem espaço pra cá, vem mais pra cá. Você tá dando grau de cadeira? Errado. Eu não consigo porque eu não tenho equilíbrio de tronco. E nem mexo o dedo. Ah, verdade. Mas dá pra você, por exemplo, fazer. Eu arrastei a mão, você viu? O quê? Na cadeira. É verdade. Tá, vale. O cavalo de pau melhor pra ele é pra esquerda, né? Porque aí não tem o risco de ir pro muro. É. Não vai muito... É, ó. Não na aqui, né, idiota. Vai na pista. Puxa, vira e puxa. Tá, você fez grande merda. Primeiro você precisa virar o volante. Por quê? O que faz derrapar é a inércia do carro. Ah, tá. A força do jeito do carro. Na hora que ele tá querendo ir pra um lado, você trava a roda, a traseira vai pro outro lado. Então tem que jogar primeiro, pra depois puxar o pneu. Dá pra você fazer aqui, ó. Só o testezinho. Nossa, você foi muito mal. Parabéns. 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 Calma. A Giovanna tá decepcionada gravando. Vira primeiro. Foi melhor. Só que você fez... Muito bom. Muito bom. Parabéns pros dois. O Joe vai me arrebentar no burro quando assiste o vídeo. Vai lá pra esquerda, acelera. Vai. Confiante. Mais pra esquerda. Vira e puxa. Aê! 180 grãos, caralho! Desenrola. Bote. Joga de lanche. Desenrola. 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 Vai pra estacionar já. Não. Vai só se for com o seu carro. Comer ele não vai não. Tá doido? O bicho é braço. Não, você arrumou a areia de rápido e nós vai. Eu vou fazer só mais longe e depois deixar a Vale fazer. Viu? A Vale vai ter o momento dela de felicidade. O momento dela de felicidade, caralho. Nossa. Vai do outro lado agora. Como assim? Daqui pra cá. Consegue? Acho que sim. O que você acha, Vale? Eu vou gravar a cara da Vale, peraí. Desculpa. Vou deixar a cara da Vale. A motivação. A motivação. Ela tá segurando no banco, coitado, velho. É pra não cair de novo, né? Ah não, tem cinto, né? Pode ir? Pode. Perdão. Vou colocar o cinto no fundo. Desespero. Não, calma, calma, calma. Vai. Fui eu caí agora. Ai! Tá dando tilt, hein? Volte. Le volte, le volte. Levante. Tá, chega de graça. Agora é hora de quem sabe pilotar. Oh, Japa. Tem? Você acha que o Jetta é Valentina? O I aqui embaixo Errei uma piada Não, grava do óculos O imbecil Não é pra gravar da câmera, grava do óculos O retardado, caralho, você tá meio baixa Esqueci que o meu carro tem bancos elétricos Muito chique Que é pra você, 400 mil vendo Não gostei, não tá indo mais É, porque tudo na vida tem um limite, Valentina Tomara que você aprenda essa dica Caralho, gostou? Nossa senhora Será que eu vou conseguir? Véi, o que na sua vida você não quis e conseguiu? É um bom ponto de vista, não é verdade? É verdade Tudo que você quis, você conseguiu Vamos lá, pode... Primeiro, pode voltar Puxa o freio de mão Aí que tá o detalhe, bonita Esquece pedal Você não vai dirigir pelo pedal Cadê a minha adaptação? Ah, eu vou com a adaptação É, deixa eu ver se eu consigo pegar com o capacete Aí você vai... Tá vendo que tem um botãozinho do lado aqui, ó No meio Aqui atrás Você aperta ele pra poder encaixar Você aperta e tem que empurrar a adaptação Ah, tá Voltamos aqui Esse aí é o... A adaptação de três pomos Acho que é o nome E a adaptação de acelerador e freio do meu carro Que tem um vídeo lá pra galera que quiser assistir Você vai ter que frear o carro na mão pra frente E acelerar pra trás Ok Então você freia o carro Solta o freio de mão Sem usar as patinhas As patinhas vai ficar quieta Fechou? Ah, agora você é uma tetraplégica dirigindo É estranho pra caralho, né? Ah, não Eu vou ficar ficando feio, né? Porque... Dá dúvida, né? Não é uma emergência Caralho, mal somzão, velho Foi muito sensível Você acha? Aham Dá uma freada pra você sentir ele forte Aí você controla Ai, eu ia colocar o pé na embreagem É, esse aqui não precisa disso O... Agora você já viu mais ou menos... Eita porra O carro é gostosinho, né? Só que tem que desligar o controle de tração Senão não tem graça Tá vendo? O controle de tração amarra muito Esse carro Nossa... Pegou no vídeo, eu acho Bom, você não tomava banho e aproveitei... Eu tô mal concentrada aqui, eu tô... Eu tô mal concentrada, tipo... Vira e controle aí, vira e controle pra gente curtir um pouquinho mais Só apertar o off e foi Eu tô mal concentrada aqui, tipo... Do nada, 7 litros de água caindo na sua mão Exatamente... Ele vem, né? Sim É que você já é o toque, né? Já sabe, é só se readaptar Ó, você vendo? É da onde, dali? Não Cara, ela dança e dirige Você é o bichão mesmo, hein, doido Você é o bichão mesmo, hein, doido Você dança e dirige? Uhul 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 Oh, muito da hora, amei É muito estranho, não é? Aham, é muito diferente É muito estranho Você demorou pra pegar, tipo... Pra aprender? Demorei Pra dirigir na adaptação é difícil pra cacete, velho Eu imagino Foi, imagina na estrada, né? Na estrada eu tiro Porque são movimentos curtos do volante, né? Então eu não preciso de girar o volante completo Então eu tiro porque fica mais confortável pra dirigir Aí, quando tem que manobrar Pegar ruazinhas mais, tipo, curva em L, sabe? Aí eu preciso dar uma... Preciso dar adaptação Senão eu faço merda Já faço merda com, imagina sem Mas pode acelerar, viu? Precisa ter... Eu entreguei o carro na mão de uma pilota pra isso Se fosse traseirinha, seria mais legal, né? Aham Sabe o que eu tive de uma ideia aqui? O quê? De você humilhar o japonês no cavalo de pau Será? Será que eu tenho força pra puxar aqui? Tem Tem Mas aí tira adaptação É mais fácil O carro pode te atrapalhar Você aperta lá e ela vai soltar É muito bom usar o japonês, né? Só eu me segurar pra não cair Porque eu sei que você é melhor Já sei Eu vou abaixar o vidro que eu me seguro aqui Se fosse duro aqui até tudo bem Mas aqui, ó Que é mais difícil Ai, eu não tenho força Ai, que dó Já sei A gente precisava... Talvez a gente chamar seu pai O Paps Quer ir lá chamar ele? Vamos? Bora A gente pede pra ele vir aqui com você Aham Aí com uma mão ele grava, com outra ele puxa Não tenho força Mas tipo, se fosse aqui... É que você também é véia, né? É, eu sou muito véia Não tenho força Olha só do meu japonês Demorou um ano pra passar Olha o laranja, viu? Esse carro é lindo, né? Aham Você viu? Consegui com o adaptador Eu vi Ô, ela tá dirigindo melhor que você com o adaptador Esse é meu dedo do meio Você não pode falar nada Porque ali eu passei mó rapidinho nos kart ali Que você tava tipo, demorou um tempão Assim, mó concentrado Não, mas ninguém... Ô, a melhor sim A cena vai ser a Valentina caindo, véi Foi muito bom, véi Meu Deus Gravou eu caindo? Eu acho que não Mas só depois É que eu não tava esperando quando você fez isso Aí eu não tava me segurando nem nada Daí tipo, eu cair de cara ali Não tinha onde segurar Eu tenho que segurar no negócio Daí foi rápido Pelo menos eu tava de capacete Vai ter volta Ah, justo, é? Tô ouvindo trollagem, é? Pessoal, eu e a Valentina Nós dois somos patrocinados Pela Autac E pela RS Performance Esse véi aliás Ficou muito legal Ver alguém de equipe assim Ser tão gente boa Coração tão bom A família dela inteira, né? E a gente já conheceu até o macaco dela Nossa, é verdade E ó O que aconteceu? Eu dei um cavalo de pau com ela Fomos até aqui Razoável O Japa Deitou Deu 180 Bonitinho Retinho Ele foi e voltou No mesmo ângulo Aí eu falei Vale, você tem que fazer mais bonito do que Olha lá, olha lá Não tem que te ligar? Alguma coisa? Quase hein? Pra ela Você tem que fazer mais bonito do que eu Do que ele Aí ela tá bom Só que ela não tinha força Pra puxar o freio de mão Aí eu falei Então vai com o pai Com o pai resolve O pai é forte Aí ela vai ficar tentando lá Até fazer melhor que você E com certeza ela vai Conseguiu Acelera, acelera, acelera Vai Vira Foi melhor agora Mas pode vir mais rápido, tá? Quase Não, não O seu foi melhor A minha foi retinha A dela tá chegando A segunda tentativa Ela tem que perder o medo Ela tem que ir mais rápido Justo Olha lá Vai, vai, vai Acelera, acelera Vai, puxa Vai Mais rápido Pode vir mais rápido Dá uma jogadinha assim Vai pro lado Vai pro outro E vê o puxo, tá? Tá bom Ela tá virando o volante antes Por isso que não tá rodando tudo Não O volante tem que ser virado antes Só que ela tá vindo mais devagar Não, não Eu digo Ela roda Aí no meio da roda Ela deixa o volante reto Ó Ó lá Viu? Mais rápido Vai, acelera, acelera, acelera Vem pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda Vai Peraí, peraí Volta ali com ele Volta ali Ô Vale Vai mais rápido É Como assim? Então Tipo OBS funcionando? Eu não sei Eu sei que a Vale Tava acelerando Na hora que tava virando Porque o pneu da frente Cantava Quando você for virar Solta o acelerador Pra quem duvidou Agora o jet é de drift Temp a chão primeiro Já tá de drift do Brasil Roxo com a zoda dourada De um cadeirante Não é roxo É purple, cara Desculpa Vai, vai, vai Não, não Vai, agora vai Não vai no concreto Não vai no concreto Acelera Agora fica melhor Pegou no cimento Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Que barulho Só que aí pegou no cimento Aí não derrapa Aê, porra Aê, caralho Você é foda Aê, caralho Caralho, essa foi linda, velho Foi bem mais bonita Que a minha Se tivesse espaço Ela ainda girava de volta Você viu Honra Vai, vai lá Uhul É só um drift É drift É só um drift Caralho Quis entrar de lado Na curva, velho Olha lá Caralho 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 Ô, na moral Em menos de um Sei lá De meses A gente conseguiu mudar Todo o visual do carro Fazer drift com o carro Zerinho Você tá louco Viajou com o carro Sei lá quantos caras Bom demais, velho Bom demais O que a gente tá vivendo Com esse carro Cai é bom, cara Cai é bom Top, hein? Caraca, aí sim Você quase entrou na curva Aqui agora, velho Você viu? Nossa, eu vi de lado Gostar, né? Caraca Se tivesse mais espaço Dá pra dar um 360 fácil É, naquela que você rodou lá É verdade Caraca Se tivesse mais espaço Dá pra dar um 360 fácil Vamos Não, bate aí Representou Ai, ai, ai Vai, ai, ai, ai Pra ele dar um braço Vai, vai, vai 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 Ele se tranca, tá ligado Ele dá um Ele liga uma aberta automática Ali É Por isso que ele volta de novo Tá ligado É porque vocês estavam com o controle ligado Que eu fazia com o meu jeto Vinha na curva Exatamente Dava de lado assim Pra ele sair do traseiro Rodar Ele volta Como você tava Caraca Até que ela veio com velocidade ali Ela foi E o carro voltou Esse, esse carro é foda Esse carro é foda Esse carro, o cara bateu O carro desse aqui É impossível O carro é tipo um controle remoto É Pô, você é louco Eu tô com dor na garganta Tanto que eu gritei Caraca Ele é muito foda Obrigada, obrigada mesmo O top, hein O que você achou? Delícia E qual a sensação de humilhar o japonês no drift Com trezeiro? Ah, muito massa, né? Nossa, nossa, massa Beleza Vai ter volta, você sabe, né? Vai ter, né? Deixa eu arrumar um radiodorzinho Pra ver se a gente consegue fazer o vídeo da Valen Justo Ó, rapaz Mano Vem cá, vai me dar um abraço Que puta que pariu Ô Eu vou ter que falar isso aqui em vídeo Que ser humano incrível que você é Eu vou ter que falar isso aqui no vídeo A gente acompanhava a Valen Pelo YouTube E Instagram E pessoalmente é muito mais da hora, né? Sensacional Nossa, eu vou chorar Eu vou chorar A gente vai Vamos finalizar o nosso vídeo Vamos Porque eu quero gravar o vídeo com ela Que a gente vai andar no carro dela E o problema é que eu não consigo me segurar Então a gente vai ter que pensar Algumas coisas meio doidas É verdade Eu vou enfitar ele todo Enfitar Enfitar Justo? Bonito, bonito É, é o dialeto De pessoal do sul aqui O pé que eu fiz um gingado igualzinho com a câmera Não, e ela apontou Ela abatiu Eu acompanhei, tá? O que que tá acontecendo? É isso aí Não vai Quem quiser acompanhar Vê o vídeo deles aqui, ó Dele sendo amarrado Não, não Deixa eu ficar no TikTok primeiro Vai Joga Bate Cadá Como é que dá? Com o pé Desenrola Bate Joga de ladinho Desenrola 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 Quem quiser ver ele no Zeto Vai no canal dela, ó Tá aqui embaixo na descrição Corre lá E é isso aí, rapaziada Tamo junto Um beijo do Detrapésico mais sexy no Brasil Tchau